Bem, como você pode ter visto, esse é o terceiro teste que eu vou estar fazendo agora aqui novamente. O primeiro não deu, o segundo não deu também, na hora de cantar, oscila, não capta o violão. Eu alterei a direção do microfone, ele tem uma maneira aqui que você tem que falar do lado certo. Pode ser que seja isso, o que melhora agora, eu estou tentando falar bem no local mesmo aqui que eu estava vendo. Vamos ver, e eu vou tentar tocar a mesma música mais uma vez. Ah, só um detalhe, vocês que estão acompanhando esse teste, eu estou fazendo a gravação de um celular, estou dando um adaptador, estou captando aqui pelo Open Camera, que é um aplicativo aqui. E estou fazendo esse teste aqui, vamos ver. Depois, se não der certo, nesse terceiro teste, eu vou fazer um parque, mas aí vai ser num computador. Aí eu vou usar o OBS, uma outra forma para fazer o teste, para ver. E também usar a mesa de som, que tem uma mesa de som também, da Rionic. Até já tem um vídeo do canal aí, dá uma procuradinha aí nos meus vídeos, que tem um vídeo da mesa de som. Mostrando ela. E assiste lá. Tá bom? Vamos lá, então. Tchau. 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 Se ainda tens não sei, mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz, junto do seu rapaz, as minhas cartazinhas, não me procures mais, assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei, mas se tiver, devolva-me, devolva-me. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei, mas se ainda tens não sei, mas se ainda tens não sei. Deu certo. Se inscreve no canal. Obrigado.